Atenção Maria Vitória Micael Estefan Sousa de Menezes Calçou uma coisa só no mundo Faz a cama Guilherme da Silva Atenção Isabel e Vitória Atenção Calma Pólação, Guilherme Silva Guilherme Silva Guilherme Silva Guilherme Silva Guilherme Silva Perfeito A voz é de seus O que é o nome dela? O que é o nome dela? O que é o nome dela? Neto Ele disse que não Não terei compaixão de você Eu enviarei você direto para a cadeia Até que fale Não terei compaixão de você